Ei, pânico dos fluxo, deixaram a concorrência em pânico, porra 17, sucesso pra mulher, 17, 17, o moleque é boladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha, aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ, pode deixar moladinha, deixa novinha de 4, deixa novinha de 4 e mete nela Botando, 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 botando Bota nela, mete nela, bota nela, tudo na buceta dela Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha, aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Ai, 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 tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Não falar da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na xereque, no boquete Não falar da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na xereque, no boquete Não falar da Bete, Bete fortalece, Bete fortalece na xereque, no boquete Cê é louco, DJ Vitinho de novo, louco, DJ Vitinho de novo É o DJ L.A., tá, você tá no beat, porra Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso com a mulher Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher O moleque é boladão Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha O DJ Vitinho, pode deixar moladinha Bete, deixa novinha, cache novinha queinyin, mete nela Bota, 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 bota Bota, bota nela, tudo na buceta dela Bota nela, bota nela, mete nela, bota nela Tudo na buceta dela Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Hai, tantas mina pra falar Vocês quer falar da Bet, tantas mina pra falar Vocês quer falar da Bet, não fala da Bet Bet fortalece, Bet fortalece na xerec no boquete Não fala da Bet, Bet fortalece Bet fortalece na xerec no boquete Não fala da Bet, Bet fortalece Bet fortalece na xerec no boquete Legenda Adriana Zanotto